Eu esse ano, vou rever meu padim, de Juazeiro do Norte Eu trago fé, trago sorte, felicidade assim, ninguém tira de mim Em Romaria, vou usar chapéu novo, eu vou cantando os louvores Viva a Virgem das Dores, em cada prece eu quero Alegria do povo, Patensice está vivo, na colina do Horto Esperando Romeiros, do Nordeste inteiro Patensice está vivo, na memória do povo Parabéns Juazeiro, Santuário Zeloso